A fábrica Melo Abreu é uma empresa michelense centenária que nasceu em Ponta Delgada em 1893. A sua sede localiza-se na Avenida Roberto Wyverns e, neste momento, emprega cerca de uma centena de pessoas. Para uma empresa tão antiga, preserverança é não apenas uma palavra, é uma atitude que ajudou a manter sempre o negócio ativo. A história que eu disse da Melo Abreu, nos 625 anos, essa empresa passou por várias fases e por várias temporais e turbulências, mas a empresa, já faz 125 anos, resisti a tudo e a todos e tenho a certeza que o valor dos produtos que tem é que faz e é que faz que isso tenha acontecido. Mais de 125 anos após a sua fundação, os números falam por si, revelando um momento que se vive atualmente. No ano de 2018, nas instalações da fábrica Melo Abreu, produzimos cerca de 2 milhões de litros de cerveja. Entre as nossas marcas, a especial é a que tem maior relevância, com cerca de 90% da produção total. E depois temos outras marcas, como a cerveja Monique, preto e doce e a novíssima especial extra. Este é um produto que, resistindo ao tempo, acaba por passar de geração em geração. E uma laranjada, por exemplo, tem um sabor que facilmente associamos à nossa terra. Os açorianos têm uma relação de longa data com a Melo Abreu. A Melo Abreu, ao longo dos seus 125 anos de existência, criou com os açorianos uma relação muito próxima. É uma marca reconhecida em todo o arquipélago e acho que os açorianos têm um grande carinho pelos produtos da Melo Abreu. Cerveja especial, preta doce, quima de maracujá e ananás e, claro, a laranjada, além do regresso da cerveja Monique. Recentemente surgiu um novo produto para celebrar os 125 anos de vida. A cerveja comemorativa especial extra. Foi uma edição limitada, comemorativa, dos 125 anos da Fundação da Melo Abreu. É uma cerveja ruiva, com um teor alcoólico de 8,5% em volume, o que coloca num setor premium. No entanto, os mais procurados continuam a ser os clássicos. Começando pelas cervejas. O mais procurado é a nossa cerveja especial. Na área de refrigerantes, a quima, a laranjada é um produto que faz parte da tradição do açorian, não é? Toda a gente sabe o que é laranjada, mas eu não conheço ninguém que não beba laranjada. Para uma empresa que já celebrou 125 anos de vida, é natural que os produtos ostentem o selo Marca Açores. A Marca Açores vai acrescentar uma mais-valia. O Governo tem feito um trabalho extraordinário para onde as empresas, de onde a conhecer os produtos que elas já têm, e no apoio que têm dado às exportações, então tem esse trabalho que tem sido feito e que tem que ser continuado a ser feito, porque cada vez mais nós vamos insistir que nós estamos a comprar primeiro, 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 aquilo que nós produzimos. As mais-valias deste certificado de origem, assumem ainda várias vertentes. O facto de os produtos Mel Abreu terem o selo da Marca Açores, ajuda-nos não só na promoção dos produtos no exterior, como aumenta o grau de confiança que as pessoas têm ao consumirem produtos dos Açores, que estão ligados inquestionavelmente à qualidade. Uma empresa que tem mais de um século de vida e que já provou ser capaz de resistir às intempéries e promete continuar a fazê-lo, enquanto garante algumas surpresas para o futuro. Produtos que fazem parte da história de vida de gerações inteiras de açorianos, com quem celebrou, e ainda celebra, os momentos de festa em cada família, fazendo as delícias de miúdos e graúdos. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os seus autores, que a natureza certificou, tem gente que perdura, tudo isto é Marca Açores.